no Rio e cresci no subúrbio, o que que eu entendo, até o funk eu posso dizer pra você que eu vi o surgimento do funk no final dos anos 80, que foi o Malboro, teve o charme, teve o charme, mas o funk como é hoje, pra mim, o pai desse funk que tá aí em São Paulo, que virou isso aí, na minha opinião, começou ali com o Malboro, que ele pegou o Miami Bass, e começou ali no final dos anos 80, fazer os bales, e por quê? Aí você me pergunta por quê, porque foi um facilitador, o samba, o cara, pode ver, os instrumentos são simples, pandeiro, tantã, o cavaquinho, que é um violão mais barato, são coisas que é adaptado, né? E você tem que saber tocar. Tem que saber, tem que saber, tem que saber o cavaquinho, tem notas musicais, é um instrumento harmônico. O coro tem afinação, o que eu tô falando, e eu posso afirmar pra vocês, pelo que eu vi, e eu falei isso no final dos anos, no começo dos anos 90, que eu falava assim, eu falava assim, cara, o funk é o neo-samba, aí o cara, não, não tem nada a ver, eu falei, tem, por quê? Não, é porque é uma música que surge do cara que não tem dinheiro. Então ele pega um, aquele aparelho que fica fazendo barulho, pá, pá, MP, eu não sei o nome dessa porra aí. Sim, eu sei, eu sei do que você tá falando. Tem os quadradinhos. Isso, ele faz os samples, e aí aquilo, ele consegue reunir uma pessoa e faz uma festa com aquilo, porque ele não tem grana pra ter a guitarra, a Les Paul, o amplificador, a bateria, e ele tem aquela porra e fica, e faz o baile. Mas não tem grana pra comprar um disco? Não, mas ele quer produzir o som, bola. Ah, entendi. Ele quer subir no palco, ele não tem um piano. Ele quer... Não, mas o Favelado de 1920 conseguia fazer uma música bonitinha. Com o quê? Com o Carroquinho, e cantando alguma coisa interessante. Chorinho, o choro, né, que é o choro. Ele fazia lá com o violão, por que que agora o... agora não precisa mais tocar instrumento? Tem que apertar os quadrados. E esses funk aí, tá cheio de funk aí que não tem uma nota musical, não tem nota musical. É barulho de garrafa, né? Não tem nota musical. Essa play é uma batida. A música virou batida? Ou deixou de ser harmonia? É só batida, é só beat? Não, não. Hoje, pra essa molecada, é o que importa, porque a batida é que leva a dancinha. É o beat. Exatamente. Não tem mais harmonia, papai. A dancinha defende. No final é a dancinha. A dancinha é a dancinha. No final é a dancinha, é isso mesmo. Não tem a dancinha, não tem nada disso. Mas se não tiver nota musical, se não tiver melodia e harmonia, não é música. Beat só por ele mesmo não presta. É lixo. É lixo. Era música... Quando tinha lá os nossos antepassados, tocavam apenas um tambor, há 10 mil anos atrás... Nas cavernas. Aí era música. Música. Só tinha aquilo. Só tinha aquilo. Perfeito. Hoje não é mais. Você pega qualquer livro, vai estar escrito. Música é uma mistura de melodia, harmonia e... Rítimo. Caracateca. E ritmo. Qualquer livro vai estar escrito isso. Se não tiver nota musical nem harmonia... Não é música. Não é música. É fezes. Fezes. Com Z, tá? Seu analfabeto. É cocô. É fezes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.